Ai, os flash, pera aí Eu vou fazer meu papel Eu vou dar o meu flash aqui, beleza Chaco bot, vai querer me invadir? Chaco, calma, fazer isso aqui Legalzinho, esmaitar e pisar no rio O Chaco tá fazendo o red dele ainda Olha, ele bateu na flor evidente antes, né Então eu posso fazer esse aranguejo Olha ele aqui como vai Eu sei que eu não posso pisar Nesse rio, galera, mas eu gostaria Muito de lutar isso aí Vou morrer pro Chaco aqui, eu tenho que tomar cuidado Foi my bad, será isso aqui, mano? Foi my bad ou nós só não ganhava A troca mesmo? Mano, se por algum motivo Eu tivesse sido visto aqui, fodeu, galera Ah, nem fudendo que eu passei por uma Ward da Tristana ali, mano Ah, galera, nem fudendo, velho Morri Será que tinha Ward aqui, mano? Tinha Ward ali, se pá, né? Qual que era a minha ideia ali, né? Mano, eu podia ter esperado 4 segundos da Trinket vermelha voltar A Trinket vermelha voltou quando eu pisei aqui Ela voltou aqui A minha ideia era pegar a jungle do cara inteiro aqui Porque eu sabia que ele só farmou os campos de cima, né, mano? O Chaco tinha farmado só os campos de cima Aí eu vi ele ir no reto aronguejo Aí eu pensei, pô, o cara pega os dois aronguejos Eu roubo dois campos dele Mas não deu, né? Mas a ideia era essa A ideia era essa Podia ter feito o simples e tu farmar a minha própria jungle? Podia Só que eu fiz o difícil, né? Então É a boa pra vocês Pegar de caneco aí Se vocês quiserem fazer uma gameplay mais segura Farma só a própria jungle Que é mil vezes mais roubada, tá ligado? Ali eu fui fazer o mais difícil Podia ter passado Esperado a Trinket voltar Se eu esperava a Trinket voltar Era o Dream, tá ligado? Mano, coitado do Silas, né, galera? Ele tá com muito pouco farm, mano Olha isso O cara abriu 40 de farm nele, mano 44 de farm Aí ele conseguiu abrir nele nesse pouco tempo, mano Rapaz Queria muito fazer esse Aralto, mano Mas eu não posso, né, velho? Isso aqui é teimosia, hein, galera? 100% teimosia, tá ligado? E de fato o Chaco vai vir aqui reto, tá ligado? Nossa, mano Eu não posso fazer isso aqui de jeito nenhum, galera Por favor, aparece bot Chaco Matando lá os caras, vai Façam suas apostas Vai dar tempo ou não vai, mano? Ai, meu Deus Caralho, consegui fazer Só que agora o Chaco tá aqui, filhão Não só o Chaco com a sua pele Mas eu só vi a cabecinha, velho Se meu R ativar é porque o Chaco tá aqui Eita porra, galera O Keeper fez a good Calma Vou deixar o cara parado aí, Zé Pronto Mano, muitíssimo obrigado aí, Keeper Por mais esse apoio conosco Ai, mano, eu tô tentando te ajudar Mano, quão ruim deve ser Ruxar as zonas pra Morgana, hein, mano? Eu não vou fazer isso Mas cogitei, tá ligado? Deve ter uma parcela de quão ruim é isso, velho Tipo, contra esse time aqui, velho Que o Chaco vai vir em cima Ah, não, é Chaco AP Ah, nem precisa Espera, Zé Calma Posso fazer só isso aí, galera Mais do que isso aqui Meu boneco não faz, não Posso renovar a poça Com a Kiana chegando Eu faço uma graça Ai, esse stunzinho pegou Posso só dar aquela sugada aqui, ó Que esse campeão meu Que é fácil de executar, né? Da melhor substância Chaco pode vir aqui me matar ainda Então deixa eu só sair Não, ele apareceu Kianinha, dá IK nele, mano Aquele 100-0 Que só você sabe, ó Isso, Kianinha Tô chegando, tô chegando Ou nem precisa Nem precisa, né, velho Que time bom, galera Mano, tô chica agora, rapaziada Eu faço literalmente o que eu quiser Quem eu acertar Bind, W, apertar R E usar smite O cara só morre, mano Não tem mistério, velho Ah, esse, mano Dragãozinho free Alma de vento Mais um jogo com a alma ruim, hein, velho Tá ruim, mas tá bom, velho Pô, não sei se eu subo Eu só tento acompanhar Esses silas aqui Tamo aqui Já vamos aqui, né, velho Acompanhar os silas Nessa Cassiopeia Pode ir, filhão Olha que fácil, né, mano Mano, joguem de Morgana, galera Eu acho que a Morgana Vai tá viável Mesmo depois do nerf, né Eu tenho que jogar pra descobrir Mas pela porcentagem lá Acho que vai tá viável O campeão é muito simples, velho Não tem segredo, tá ligado É muito simples mesmo, mano Eita, pô Tu vem pra cá Vem pra cá A Leoninha Safe Tomar cuidado com essa ult do Chaco Safe Completou ali Eu posso bindar na Fog Que aí ele não vê Da onde vem o Bind Isso Não sei se tem dano Teve dano Pronto Muito simples, velho O campeão é muito simples Fala pro reto, velho E eu falei pra vocês Na hora que eu peguei Essa Leandra aqui, mano A Morganinha pegou o primeiro item, velho Fica muito forte, hein Eu posso legit fazer o que eu quiser Aqui que vai dar boa Jogue e narra, mano Que a pegada é assim, né, mano Quando eu jogo narrando assim Comigo mesmo Eu consigo concentrar mais no jogo Tá ligado Eu sempre consigo pensar No que eu tô fazendo Quando eu vou narrando assim Marquinha qual o melhor jungle Tu tá achando agora Acho que é o Rumble, né, mano Rumble e Morgana Aí tem tipo Um Zexai da vida Que também tá muito forte Pegou, pegou, pegou Vou dar shoot pra quem? Pro Silas Vai, vai Silas Se joga, filhão Dois slash em um Qualquer coisa eu tenho um bind Ou bind não zonhas Nem precisava Mas tá tudo bem Tem uma pocinha aqui embaixo Posso shieldar esse campeão E posso fazer algo muito estranho Aqui, ó Em 3, 2, 1 Flash por Prime Dale Beleza Aqui em cima Aqui nós pega Se você quiser matar ele Humilde Obrigado Sem medo de ser feliz Foi essa jogada, hein, galera E já lançamos a brabinha aí também O campeão que falou mais cedo lá O flashzinho por Prime Quiser vir deslizando E ir na melhor sustância plausível Vem no seu momento aí, meu príncipe Já vem escorregando, né Já perdi as esperanças O Kenzie nunca lê meu comentário Se fudeu, campeão Acabei de ler seu comentário Beleza Com seu pé ali Vou dar shield pro cara Ele pula na cabeça Safe Só termina o barão legalzinho Pode rotar a mid Ou então pode dar B também Tô pensando, tô pensando Eu confesso que eu tô pensando Então acho que eu vou dar B Comprar um pedacinho da Void De Fiddle por causa de nós Tá ligado? Quem que falou lá, galera Jogar igual um Bob E flashar por Prime aqui, mano Jogar igual um estranho E flashar por Prime Jogar sem pensar ali Jogar meio esquisito mesmo Rapaz, isso aí foi feio, hein, mano Muita calma, mano Tá lento Te dei shield, Silas Agora você pode entrar Boa Vou pegar o Chaco ali de ladinho Não consegui acertar ele Vou usar Zonias Não sei se foi uma boa Zonias Errei o Chaco Vou ter que usar shield Acho que eu morri igual Pelo amor de Deus E cadê o Chaco Em tudo isso ainda? O Chaco tá quietinho, mano Aquele aqui embaixo Ah, esse foi esse? Acho que é GG esse aqui, né? Calma, rapaz Deixa eu ver o shield aí Se eles quiserem ir, pode ir Nossa, pegou, velho Cara, bom Calma Que eu tô na posição ruim aqui Merda Mandei mal, hein, mano Desviei da ult pelo menos Posso tacar um by Diz E um cachorro aqui Nice No by Diz E um cachorro Continua dentro do pitch Matei aqui de caneco Posso usar Zonias Usei Zonias O time tá chegando Posso baixar pra trás Smite Bind W Só arrebenta o Tristaninha Boa Jogamos mal Mas ok ao mesmo tempo, né? Tristaninha matou todo mundo Vou só fazer o dragão Safe Jogar que nem gente aqui, ó Ó o ult da Qiana Como é que foi? Toma Caralho, desvias Vou dar um shieldzinho aqui Pra você ficar tranquilo 1, 2, 3 E agora? Ai, Cireirinha tá vivo Não pode tomar esse stun Tomou esse stun Só E eu tô vivo Posso bater no Nexus Posso bater no Nexus Posso bater no Nexus Wzinho pra curar Vou sair correndinho Espero o Shaka aparecer Toma Eu tava sem mana antes, mano Mas deu tudo certo, galera Venceu ainda Da melhor sustância Beleza? Maravilha, mano Maravilha, mano